Você tá ligado mano, já sabe, HS, SC, Real Plug Sou de SC e eu pulo na sua área, carrego na minha bag uma glock toda cromada Seus nego cantam mentira e os seus plugs são uma farsa Blunt de morango, fico chapado na minha sala Tô trancado no estúdio e no copo várias balas Quer tirar foto comigo? Bota emoji na minha cara Sou procurado em todo estado, você sabe que eu sou trago Ela joga na minha cara, ela é minha malvada Ela gosta de pescar, ela pega na minha vaga Esses nego tem inveja só porque nós é o trem bala Tô correndo igual o Mbappé e ninguém me para Com meus cria ando de carro, bicho, droga no porta-mala Você tá ligado mano, você sabe disso, HS Sou de SC e eu pulo na sua área, carrego na minha bag uma glock toda cromada Seus nego cantam mentira e os seus plugs são uma farsa Blunt de morango, fico chapado na minha sala É que agora eu tô correndo contra o tempo e ninguém vai me parar Eu tenho que ir e vai demorar pra me alcançar É que eu tô mudando e você sabe disso, sabe disso É que agora eu tô mudando e você sabe disso, sabe disso Carrego várias drogas na minha bag e você tá ligado Tô com meus mano e eles são um pouco revoltados Cria não liga pra nada, nós trafico em todo estado Tendo saudade dos meus irmãos sempre serão lembrados Escasso em paz, meu irmão me espera aí do outro lado Do outro lado Daqui da terra você sempre será lembrado 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 É que a vida é assim, vários tentam te derrubar Fé no poderoso que só ele pode me ajudar Agradeço a minha mãe, sempre eu vou te amar Te amar Cê tá ligado? H-S-S-C Vocês sabem disso, sou de S-C e eu pulo na sala Carrego na minha bag uma block toda cromada Cês nego cantam mentira e seus plugs são uma farsa Doite de morango, fico chapado na minha sala É que hoje eu vou na Nike e eu gasto 10k Vários nego querendo me vejar Hoje eu tô rico podendo esbojar Mas eu não ligo pra nada, é pra bom de me pegar Todo esse nego quer me confiar Você tá ligado? Isso é fato